Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Judgment, essa daqui é a parte 19 da série. Vamos continuando aqui, beleza? Tem que atrair a família Matsugane pra vir pra cima do Yagami, né? E o Kaito vai dar um auxílio aqui. Se gostarem, não se esqueçam do like pra ajudar e compartilhem se possível, galera. Bora! Continuar aqui, ó, exatamente do ponto onde eu parei o último vídeo. Vamos lá! Eu acho que tem que ir andando ou pode correr aqui, deixa eu ver. Aqui eu acho que é só seguindo reto aqui no começo aqui. O Kaito tinha falado, ó, só sai andando por aí. Tchau, tchau! Deixem-me. Mas eu não sei o que há agora agora. Veja agora. Tomem-se com os caras e os caras. Obrigado. Tá carregando? Ah! Veio que eu estranhei, que deu o objetivo ali, mas não aconteceu nada. Oi, eu estou ouvindo. O que você fez, o Caidou? Não é o que você fez, né? Não tem nada que me arrumar. Não está mais me arrumando a louco, não está a mais? Por exemplo, como é? Hum, bem... Muita coisa que você se consiga. Então, café? A sensação do seu amigo, só para você ir para fazer algo. Ah, vamos lá beber então, bora. Como eu falo pra vocês, tem capítulo que parece que é mais pesado do que outros, né? Não sei explicar de outra maneira. Esse capítulo aqui, é aqui nessa parte aqui, ó. Aí, ó, teleportou aí, ó. Pessoal, NPC. NPC, ele tá pesando nessa parte agora. Tá bom. Hum. 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 Tá explicando como é que ela faz pra conseguir o sucesso das apostas. Hum. 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 Olha assim. O que é isso? Nossa. Não. O que é isso? O que é isso? O Kiko! O Kiko. Não deixa uma moça esperando. Os caras metem uma mini secundária dentro da história principal. Depois de mais duas bebidas. É? Ah, eu devia ter chutado um só. Ah, mas deu certo. Tá bom. Tá bom. Pronto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Bora! Os malucos não tão mordendo a isca não, velho. Tá bom. 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 Tratou. Vamos lá. Então, vamos lá. Sim, sim. Um pouco... Se você quiser... E? O que é isso? Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem nada a respeito. Olha, eu vou te dar uma grande voz de novo. Você não tem nada de isso? Ah... Não tem nada a respeito. Entendi. Ah... O que é isso? O que é isso? Cara, mata por qualquer coisa, galera. Meu Deus. Vamos lá. Só ver aqui se tá tudo certo aqui, galera. Tá 11 minutos de vídeo, tudo certo. Bora. Vem cá. Vem cá. Vem cá, meus amigos. Novo! 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 É, o jogo... não carregou. É agora que ele parou. É agora que ele parou. O negócio é ir nos clubes e sair surrando os homens. O negócio é ir nos clubes e ir nos clubes e ir nos clubes. O negócio é ir nos clubes e ir nos clubes e ir nos clubes. O negócio é ir nos clubes e ir nos clubes e ir nos clubes. O negócio é ir nos clubes e ir nos clubes e ir nos clubes. O negócio é ir nos clubes e ir nos clubes e ir nos clubes e ir nos clubes. O negócio é ir nos clubes e ir nos clubes e ir nos clubes e ir nos clubes. Ele foi. Aqui, bora. Sai, maluco. Ficou com tempo não. Meu Deus, foge. Pera aí, pessoal. Os caras não vão embora, velho. Aí, pronto. Elas e o velho. O vento está aqui. O que você está aqui? Azul. O que você está comendo? Não se sabe se eu. Tem um cara de pessoas que limpa. Isso é bom. Então, vamos lá. Tá bom. Você está aqui? É claro. Você está aqui? A gente tem um gato que tem um gato que tem um gato que tem. Quem é o senhor? Eu digo que é um gato que tem um gato. Não tem nenhum uso de gato que tem, mas... Gato que o gato que tem um gato que tem um gato que tem um gato que tem um gato que tem. O que é isso? Não, não tem nenhum significado. Então eu vou passar por isso. Fonte? Fonte? Falta um. Lembrem-se que o Yagami ainda não sabe quem que é o homem lá que tentou matar ele. Logo depois que o Kuroiwa falou com ele em frente ao escritório. Fonte? 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?